O associado do Cetaporte, Luiz Felipe, passou aqui na nossa sede e deixou uma dica de lazer pra você. Bom dia, meu nome é Luiz Felipe, trabalho na empresa Agência de Vapores Grieg como office boy. Aos finais de semana eu trabalho como músico, tô na noite de Santos aí fazendo freelance, toco pagode, samba em alguns grupos e eu recomendo, as baladas são muito boas pra tirar um lazer. Descontração, legal, aprovado.